Como Organizar Sua Vida Financeira Gustavo Cerbasi Neste livro sobre a vida financeira, Gustavo Cerbasi propõe uma série de iniciativas a serem colocadas em prática que podem mudar uma trajetória financeira fracassada. Com ideias práticas, inclusive aplicadas pelo próprio autor para obter suas conquistas pessoais, o livro é um manual que aborda de forma clara como organizar de uma vez por todas a sua vida financeira a ponto de colher frutos até a velhice. Se tempo é dinheiro, então prepare um tempo para aprender a ter controle do seu. Introdução Qual a importância de organizar sua vida financeira? A resposta é fácil. Para que tenha maior controle sobre o seu dinheiro, mais clareza sobre suas escolhas e melhor produtividade no uso de sua renda. Quando você se sente financeiramente equilibrado, mesmo sem trabalhar sua organização financeira, talvez se pergunte se vale a pena colocar tanto tempo sob uma nova rotina de controles pessoais. Afinal, controlar as finanças exige tempo, e tempo é curto e tem grande valor nos dias de hoje. Baseado no conceito de tempo, será que vale a pena investir um recurso tão curto apenas para melhorar o sentimento de segurança? Será que uma melhor segurança nos dá prazer maior do que aquele que teria ao dedicar o tempo a atividades de lazer? Quanto mais trabalhar em sua organização financeira, menos dúvidas terá na hora de fazer suas escolhas de consumo, investimentos e despesas pessoais. Autoconhecimento, o passo mais importante Quando um cliente procura um consultor financeiro pessoal para a instrução, a primeira etapa do trabalho de orientação é o diagnóstico da sua situação financeira. As primeiras horas de atendimento são as mais importantes de todo o processo de instrução, pois é nessas horas que são identificados em quão desequilíbrio está a situação econômico-financeira da família. Pode parecer um simples bate-papo, mas na realidade é uma forma descontraída do consultor ganhar a confiança de seus clientes e utilizar perguntas-chave que permitirão formar um retrato das finanças da família. Com perguntas do tipo O que vocês fazem com o dinheiro que ganham? E quais são seus planos para os próximos anos? Os clientes são convidados a refletir sobre a situação econômica da vida. As respostas a essas perguntas passam então a ser o conteúdo para uma elaboração de um planejamento financeiro pessoal-familiar para os próximos anos, com o propósito de levar o cliente a um equilíbrio financeiro. Você sabe se está em equilíbrio? Para fazer um planejamento próprio, é importante raciocinar como um consultor. E para identificar seu ponto de equilíbrio financeiro, não basta saber se o dinheiro que ganha dá para pagar as contas. Leve em consideração que a vida será mais longa do que a carreira e que com a evolução da medicina, você pode ir mais longe do que imagina. Ignorar isso é um risco, pois pode obrigá-lo a trabalhar para sempre, se é que conseguirá manter um emprego até o final da vida. Na avaliação do que seria a situação de equilíbrio financeiro desejável para o seu padrão de vida e para a sua saúde, seria importante uma informação. A rentabilidade líquida anual obtida por investimentos conservadores Investimentos conservadores são aqueles em que seus recursos poupados só são resgatados após um longo prazo, pensando em segurança e rentabilidade com a clareza de ganhos, sem deixar de acompanhar a orientação dos especialistas. Existem duas importantes definições de rentabilidade. Rentabilidade bruta É aquela que se obtém após pagar os custos de investimento ou as taxas de administração de um fundo, mas antes de pagar o imposto de renda e de abater a inflação do período. Rentabilidade líquida É aquela obtida após descontar da rentabilidade bruta o imposto de renda devido no resgate e a taxa de inflação do período medido Os indicadores de sua situação patrimonial Patrimônio mínimo de sobrevivência PMS O patrimônio mínimo de sobrevivência é aquele necessário para dar um rumo à sua vida em caso de desemprego, doença ou planos que não deram certo em sua vida de negócios. É essa reserva que usará até que volte ao normal. Essa reserva deve ser formada por investimentos de liquidez, que é um patrimônio que não esteja sendo desfrutado por sua família, como sua moradia ou seu automóvel. Patrimônio mínimo recomendado para sua segurança PMR Para estar financeiramente seguro, é necessário contar com reservas financeiras que permitam escolhas profissionais e pessoais sem elevar o dinheiro a um grau de importância maior do que os valores pessoais. Muitas pessoas evitam ousar em suas carreiras por medo de não conseguirem sustentar o padrão de vida da família em caso de erro nas escolhas profissionais. O chamado patrimônio mínimo recomendado para sua segurança, com o mesmo raciocínio adotado para o PMS, deve ser formado por investimentos de liquidez e não por itens de consumo da família. Patrimônio ideal para sua idade e situação de consumo PI Se tiver patrimônio ao menos equivalente ao PMR recomendado, você está fazendo o negócio certo, mas pode ser que não seja suficiente. Ao longo da carreira, é uma obrigação lutar pela construção de reservas financeiras suficientes para manter a família durante o período da aposentadoria. Por esse motivo, acredito que possa supor que as reservas financeiras ideais aos 50 anos devam ser maiores do que as que seriam recomendadas para uma pessoa de 30 anos. Patrimônio necessário para a independência financeira PMIF Planejar o consumo de seu patrimônio durante a aposentadoria pode ser um péssimo negócio, principalmente se você acredita na evolução da medicina e adota práticas saudáveis, possibilitando uma qualidade de vida que podem estender a sua expectativa de vida. Se, por exemplo, seus planos incluem aposentar-se aos 65 anos e viver de seu patrimônio durante 20 anos, certamente estará arrependido caso chegue à idade de 85 e perceba que tem fôlego para mais 20 anos. Por esse motivo, uma escolha cautelosa e defensiva é planejar-se para viver apenas dos rendimentos líquidos de seu patrimônio ou, então, dos rendimentos, mas um pequeno consumo de suas reservas, calculando esse consumo para que as reservas durem até você completar 120 anos. Iniciativas para seu projeto pessoal Adote uma data anual para tirar um tempo a fim de organizar sua vida financeira. Dentre as iniciativas agendadas para esse dia, inclua fazer um recálculo dos indicadores patrimoniais de equilíbrio PMS, PNR, PI, PNFI. Após os cálculos, reflita se evoluiu em relação a eles. Se o patrimônio não evoluiu como gostaria, adote iniciativas por escrito para acelerar o processo. Algumas sugestões são Vender bens que não está usando, para amigos ou em leilões virtuais, ou trocar de automóvel por um mais barato e econômico. Substituir parte da formação de poupança por investimentos em cursos e especializações que possam elevar seu patamar de renda profissional. Prestar serviços alternativos como consultorias, aulas e palestras em sua área profissional, visando incrementar sua renda. Se for autônomo ou profissional liberal, vincular-se à associação de classe, para aumentar sua rede de contatos e obter mais oportunidades de indicação de trabalho. Orçamento doméstico Organize o uso de seu dinheiro Ter e manter um equilíbrio orçamentário mês a mês é fundamental para viabilizar a realização de seus sonhos. Não é complicado detectar o desequilíbrio orçamentário ao analisar um comportamento familiar de consumo. Se tem o hábito de gastar enquanto o saldo do banco permite, a resposta é imediata. O uso do dinheiro em família é irresponsável, pois negligencia a necessidade de reservas no futuro. O ideal é ter conhecimento detalhado dos gastos mensais e agir sobre essa informação, adotando iniciativas para fazer uma poupança regular, para dar mais qualidade a seu consumo e para também poder usufruir. A forma mais simples de conseguir isso é lançar seus gastos em uma planilha mensal de orçamento doméstico e comparar esses gastos com os de outros meses e refletir sobre suas prioridades de consumo. Gastos menos prioritários devem ser trabalhados para serem reduzidos. A planilha pode ser feita em uma folha de papel ou, para quem domina o uso da informática, em um programa de planilha eletrônica como o popular Excel. Isso facilita a comparação mês a mês. Formatar sua planilha de acordo com o tempo de controle mais adequado à sua frequência de recebimentos ou à sua necessidade de vigilância. Utilize seu orçamento com inteligência Listar gastos por si só ajuda pouca coisa. A prática de um orçamento doméstico consiste em pelo menos oito atividades. 1. Ter disciplina para anotar ou guardar comprovantes dos gastos 2. Organizar os gastos para ter uma clara noção de seu padrão de consumo 3. Comparar a evolução do padrão de consumo ao longo do tempo 4. Refletir sobre a qualidade de suas escolhas 5. Fazer alterações no padrão de consumo visando obter mais qualidade 6. Policiar suas novas escolhas para garantir que sejam praticadas 7. Estimar as consequências de suas escolhas como o patrimônio ou a poupança formada ao final do ano 8. Usar o orçamento atual como base para simular situações extremas como perda da renda ou recebimento de um grande valor em dinheiro Recomendações úteis para seu orçamento doméstico É no começo do mês que se tem condições de controlar o dinheiro Antes de começar o mês estude o orçamento do mês que acaba de fechar e veja quais gastos quer mudar ou reduzir Colocando metas objetivas e por escrito Para gastos variáveis a regra é antecipar o padrão de consumo ao longo do ano tomando como base o gasto do ano anterior Procure sempre destinar uma verba para imprevistos Cerca de 5% do valor de suas despesas mensais são suficientes De acordo com ser base um critério para a base dos gastos imprevisíveis é usar a média de gastos extras não planejados nos últimos três meses Quando pagar é um problema Independentemente do motivo para o não pagamento tenha em mente que todos os compromissos a pagar são resultados de escolhas feitas Se escolheu contratar um serviço e não leu o contrato entrou no financiamento sem ler todas as cláusulas efetuou uma compra sem pensar nas consequências ou não teve tempo para se planejar infelizmente não há nada a fazer a não ser pagar A atitude mais sensata é dar um passo atrás cortando o consumo ou vendendo algo para fazer caixa e honrar a dívida Iniciativas para o seu projeto pessoal Exercitar a montagem e a classificação das contas durante algumas semanas a fim de tornar o orçamento doméstico um mapa fiel de suas finanças Criar um ranking de gastos de acordo com a contribuição destes para a qualidade de vida e a felicidade da família Adotar objetivos de consumo de médio e longo prazos fazendo as contas e determinando metas de economias mensais para realizar esses objetivos Criar uma reserva de emergência para saques eventuais e para cobrir imprevistos Adotar uma pasta, caixa de sapatos ou gaveta para arquivar provisoriamente comprovantes de gastos Estabelecer a meta de poupar ao menos 10% da renda familiar Criar um mapa das datas de vencimento das contas Determinar mesadas para cada membro da família Visando cultivar hábitos e controles individuais Criar um sistema de arquivo morto No dia da faxina das contas Guarde as contas dos últimos 12 meses em envelopes e escreva Descartar após tal data Criar uma pasta para arquivos de notas fiscais de bens duráveis Criar uma pasta para arquivar comprovantes Que possam ser utilizados na próxima Declaração de Imposto de Renda Declaração de Imposto de Renda A Hora da Verdade Quem não deve, não teme Esse ditado pode ser trazido para o contexto da Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda Foi criada uma aura de terror em relação à prestação de contas Por vários fatores Informalidade nas relações de trabalho e nos contratos Prática generalizada de sonegação de impostos Temor de informar bens a governos ditatoriais E impunidade dos criminosos contra o fisco Como tudo que é pautado em lei no Brasil A prestação de contas constitui-se em um desafio grande Em razão das várias exigências legais E de um número maior de detalhes e regras impostas O volume de exigências assusta e leva a maioria das pessoas A contar com o contador ou com terceiros para efetuarem suas declarações Na opinião de ser base, é uma má escolha O motivo está em aprender a técnica de prestar contas e em dominar melhor sua situação financeira Nenhum outro documento reflete com mais perfeição a situação patrimonial do que a declaração de imposto de renda Quando ela é feita por terceiros, não nos preocupamos em entender e perdemos a oportunidade de refletir Sobre nossa evolução anual para adotar medidas para melhorar ao longo dos anos Ao dominar sua declaração de ajuste anual de imposto de renda Encontrará mais oportunidades de reduzir o imposto a pagar Ou de aumentar a restituição de imposto no ano seguinte Pagar menos imposto desde que seja dentro das regras da declaração Não é nenhum crime É importante trabalhar por maneiras de restituir a maior parte que puder dos impostos que paga Iniciativas para sua declaração Criar uma pasta para arquivar comprovantes que poderão ser utilizados na próxima declaração de imposto de renda Manter contato com o contador que possa rever sua declaração Ou o processo de restituição quando surgirem dúvidas ou inconsistências Para cada declaração enviada, arquivar por seis anos um envelope com cópia da declaração e de todos os comprovantes das informações nela prestadas Compras, prepare-se para elas A essência do planejar envolve desejar algo, estudar os caminhos para viabilizar seu desejo, escolher o melhor caminho e agir A vontade, pura e simplesmente, não o leva a lugar algum O planejamento não é garantia de alcançar sucesso Mas a ação sem planejamento pode levá-lo a dar mais voltas do que gostaria Imagine algumas das coisas que você tem vontade de fazer Como comprar um imóvel, um carro, um eletrodoméstico, viajar, pagar estudos, casar, etc Definir exatamente essas metas de consumo, o prazo em que irá realizá-las e o custo em concordância com sua família é fundamental Adote o hábito de fazer uma relação dos itens que deseja comprar antes de sair às compras e tenha foco Seja para compras de supermercado, idas ao shopping ou para as lembranças de viagem de férias, ter uma referência do que quer ajuda-o a focar na pesquisa de preços Nosso comportamento de consumo no supermercado reflete nossos maus hábitos, como a falta de planejamento e a compulsão no consumo Ir às compras quando algo falta representa um desperdício de tempo e de dinheiro Crédito Organize-se para usá-lo a seu favor Quem acredita que tem o controle de suas finanças limita-se aos gastos e aos investimentos Mas cabe um importante alerta Nada é mais importante em sua vida financeira do que o crédito Graças ao crédito, podemos comprar um imóvel e ter a realização de muitas coisas Quanto mais bem avaliado for nosso crédito, mais limites teremos no cheque especial e no cartão de crédito Mais baratos serão nossos juros Menos tarifas pagaremos Mais mimos receberemos de nossos bancos e prestadores de serviços financeiros Erros comuns em seu crédito pessoal Eis alguns hábitos comuns no mundo do crédito que prejudicam o nome dos consumidores E tornam o acesso aos produtos de crédito mais caro e difícil Evitar o uso do crédito Ceder nome a terceiros Emprestar dinheiro a parentes e amigos Decidir por impulso Não pesquisar alternativas Não ler contratos Desfrutar do cheque especial Usar o crédito rotativo do cartão Permitir o acúmulo de dívidas E esperar caducar uma dívida Dívidas Orientações para manter-se em equilíbrio O desafio maior não está em perceber quando se passa do limite Mas sim em agir e corrigir o problema O uso do crédito passa a ser nocivo quando se considera difícil ou desgastante honrar os compromissos assumidos Ou quando se passa a recorrer frequentemente a pequenas ajudas financeiras para manter as contas em dia Se as contas já não estão em dia há muito tempo, a situação é considerada gravíssima E medidas devem ser tomadas para as finanças entrarem em equilíbrio Segurança Mais pessoas dependem de você A partir do momento em que se conquista um grau razoável de equilíbrio nas finanças Que permite desfrutar de uma prazerosa sensação de segurança, estabilidade e bem-estar A reação natural é se preocupar em manter esse padrão E esse sentimento se fortalece nos casos em que há dependentes para sustentar Por esse motivo, muitas famílias começam a poupar e a planejar o futuro A partir do momento em que seus provedores avançam em suas carreiras e ganham melhor Isso é o que parece ser uma atitude sensata e coerente de acordo com princípios básicos das finanças pessoais Mas pode não perceber uma escolha mais relevante, que deve ser feita antes de se procurar garantir a preservação do futuro É a necessidade de garantir a preservação da nossa condição financeira presente A construção de um futuro sem problemas depende muito de sobras em seu orçamento As sobras no orçamento dependem do foco no uso de sua renda A renda, porém, depende de estabilidade em vários fatores Em seu emprego, em sua saúde, em sua condição emocional e em seu patrimônio, dentre outros Investimentos Bens necessários Investir é multiplicar as reservas financeiras Se poupar com qualidade, reservando dinheiro em alternativas financeiras que sejam eficientes em vencer a inflação Mesmo que apenas no longo prazo, você estará investindo de alguma forma Para conseguir isso, é preciso saber exatamente o que quer Pois força de vontade é necessária para abrir mão de desejos presentes para acolher mais desejos futuros Quem reserva recursos sem saber exatamente como funciona o produto financeiro escolhido Sem noção de quanto poderá ter dentro de alguns meses ou anos Ou sem objetivos claros a alcançar Está seriamente correndo o risco de estar apenas reservando dinheiro Para algum impulso de consumo que deve ocorrer em breve Está poupando, não investindo Ou está apenas adiando seu consumo Enquanto o investidor multiplica riquezas para consumir muito mais em algum momento futuro Sem bons planos, não há boas conquistas Por essa razão, saber exatamente o que está fazendo com as sobras de dinheiro É um passo fundamental para o enriquecimento Independentemente da escolha que fizer para os investimentos Se sentirá mais seguro se permanecer informado Estudar as características de risco e rentabilidade E acompanhar de perto os ganhos Conclusão A vida muda e os planos de alguma forma podem mudar Só não deixe de colocá-los em prática Pois se tiver outra ideia É melhor contar com metade da verba de outro sonho que desistiu Do que começar do início Não acredite que o ato de planejar sua vida é o suficiente É importante ter uma meta de poupar pelo menos 10% Guardado todo mês da renda familiar Desde já, é importante guardar dinheiro para poder desfrutar amanhã Se o patrimônio não evoluiu como gostaria Adote iniciativas por escrito para acelerar o processo Tenha conversa sobre dinheiro e organização da vida financeira Neste livro você aprendeu que A organização da vida financeira é extremamente importante e fundamental Através dela conseguimos crédito Construímos um patrimônio e realizamos sonhos Se tivermos uma boa educação financeira Ela perdurará tranquilamente até a velhice E por isso é importante começar desde agora A reajustar a vida financeira A reajustar a vida financeira é um patrimônio e organização da vida financeira A reajustar a vida financeira é um patrimônio e organização da vida financeira